Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui com o Palermo! Ela faz freestyle com a mão e eu não sei nem fazer com o pé, que absurdo! Gente, ele é da F4L, que é um canal super da hora, vocês tem que dar uma olhada aí. Vou deixar o link aqui pra vocês, já se inscreve lá no canal deles e vem aqui pra assistir o vídeo, se inscreve no meu canal também e deixa o like, tá bom? E aí, qual vai ser o desafio nosso hoje? Hoje faremos dois desafios. O desafio do travessão, como você me propôs, e eu dei a ideia de a gente fazer o desafio de gol olímpico. Tá pesado, hein? Pesadinho, né? Pesado, tá arriscado. Pesadinho, é que vocês não sabem o que vem por aí quando a gente for gravar o do F4L. Aí vocês vão ver o que a gente tá aprontando lá no vídeo deles. Isso aí. Vai lá pra você dar uma olhada, o que vai acontecer. Bom, vamos lá pro desafio. Partiu, bora! Começo? Por favor, primeira bola. É, realmente... Não merece. Bandeirantes, o tarão do esporte. Meu canal só toma o pau, já vou avisando. Olha lá, começaram as desculpas já. Não, é verdade, meu canal só perco, o canal do outro eu venho. O canal do outro eu venho. Entendi. O canal do outro eu venho. Ah, mulher. Ó a pinta do jogador. Vale no de trás, não? Vocês viram aí? Para, garota. Você para de bater? Só pra intimidar. Para de bater certo. Tá na linha aqui, né? Tá pegando aí, moleque? Tá subindo pelo posicionamento do corpo. Você já sabe o que acontece, né? Não sei. Terceiro chute. Mais um erro. De Rachel for style. Agora vamos tentar aqui. Vou tentar. Terceiro chute. Mais um pouquinho, você vai ver se eu não vou acertar isso aqui. Não, não. A gente vai ser certo. Tá zero a zero. Nossa senhora, Deus é mais aqui, ó. Primeiro, um a zero. Falta um dois. Falta um dois. Vou usar a mesma bola, hein? Então vai. Vamos ver se te dá sorte. É ruim no canal dos outros sair na frente assim. Bora. Não existe mudar a batida assim, né? Também. Dentro! Um a um, hein? Olha o Palermo com a manda virada aí. Olha o Palermo com a manda virada aí. É bom, hein? O Palermo, hein? Ela pegou o jeito aí, hein? Aparentemente... Muito bom, hein? Aparentemente ela pegou o jeito. Sob pressão agora Bolaço Infelizmente não vai ter o Rafa solto Pra me salvar dessa vez Vai acabar nesse momento O primeiro desafio Talvez Maybe A chute num gol sem goleiro É pra acabar com a credibilidade De qualquer cidadão no mundo Ela encontrou a forma certa de bater Entendeu? Parece uma desculpa Mas é mesmo Ela volta em mim Ela volta em mim Aí ela vai e faz Agora adiantou nada Essa batida bonita aí Aí Raquelzinha Tá desgredido Dá essa rosinha aqui A bola do super trunfo Calma aí que nunca vai dar não Ele ganhou Mas é pra ele Mas agora a gente vai Parece a vitória dos times aí Que fica nove jogos sem ganhar Quando ganha o cara não sabe o que fazer É a primeira vez Você é do uma cambalhota Comemora e sai fora Tá em choque Nossa senhora Eu que tô em choque Eu não acredito que eu perdi Tava chutando bem Aí foram duas viradas Tá vendo? Vocês acharam que vídeo de YouTube não tem emoção Pelo contrário Mas vamos lá pro segundo round agora Primeira vez que eu vou fazer isso aí também Vamos ver Demorou Vai A primeira já Eu falei, não falei? Ó, bateu bem pra caramba Sai pra machucar, menino Olha Calma aí Só um segundo Deixa eu tirar a bola Que eu não quero que você saia pra ele de cara É só fazer a turquinha Pode ir? Você tá atento? Então vem Bom, se a gente conseguir bater você Mais fechado e eu mais aberto Talvez Eu vou bater muito aberto Eu não imaginei que eu fosse encontro Gol Temos um gol Gol Temos um gol Eu queria poder estar assistindo o vídeo Pra saber como você bateu, entendeu? Calma aí Vamos lá Vou te fazer um tutorial 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 de como bater de curva Ele vai e acerta Eu era um bom lateral Então, bora lá Meu último chute Ai, Jesus Esse pênalti Agora eu vou ficar aqui, ó Uhul Ganhei Pelo menos uma Ó Um a um O que a gente vai fazer pro desempate? Tinha que ter um desempate, né? Eu acho legal Ideias? Um a um já sei Se bater mais de 10 mil likes A gente volta pro desempate Fechado, então Fechado? Você agora lá no F4L Isso aí, gente O vídeo já tá lá Corre lá E assiste o vídeo Inclusive tá aqui na descrição também Ó, participei de um quadro lá com eles também Que é o... Que é o Tic Tac Que ela fez com a Isabela Rota também Que é a nossa mulher do canal Então se vocês querem conhecer um pouco mais sobre a Raquel Vocês vão entrar lá E se vocês querem ver a Raquel finalizando Chutando no gol Com o goleiro E tudo bonitinho Só entrar lá no F4L Que o vídeo já está por lá Isso aí, galera Deixa o like 10 mil likes E a gente faz a sequência desse É nóis Beijo Valeu Valeu